Em um mundo com 8 bilhões de pessoas e recursos finitos, mais do que nunca a sustentabilidade faz parte da estratégia de negócio das indústrias, facilmente vistas como vilãs pela sociedade. Não há mais brechas para a ineficiência nos processos fabris, como alto consumo de água, energia e geração de resíduos. Onde há desperdício, existe também prejuízo para o caixa da empresa. E nós da Tetralon nos especializamos em minimizar e até mesmo eliminar perdas em 3 frentes. Bombeamento de tudo que é obviamente difícil e até não tão difícil, mas que esteja gerando desperdícios ocultos. Misturas, dissoluções, homogeneizações em linha em substituição a processos por batelada. Limpeza CIP, Cleaning Place, de tanques, silos, fermentadores e reatores. E limpeza COP, Clean Out of Place, de componentes. Soluções que resultem em rápido retorno do investimento por meio da crescente sustentabilidade econômica dos processos. Seu objetivo, nosso objetivo. No entanto, tal tarefa exige a combinação de 3 competências essenciais. Um portfólio de produtos escolhidos a dedo. Equipamentos inovadores e sólidos, cujos fabricantes internacionalmente reconhecidos possuem o mais profundo conhecimento daquilo que fazem e como aplicá-lo. Profissionais de vendas técnicas que encarnam a nossa missão de desafiar o status quo, o seguir com velhas opiniões. Treinamento contínuo e frequente, pois reciclar e se atualizar é preciso. Não dá para parar de estudar. Se sua empresa busca redução de custos e riscos nos processos produtivos e periféricos, podemos ser o parceiro que você procura. É bastante comum nossas soluções se pagarem em questão de meses. Contate-nos em tetralon.com.br e peça pelo atendimento de um especialista. Contate-nos em tetralon.com.br